Conheci um cara muito vivo Aribut, cromo, alemão, era o rei da boca Tinha mil garotas, gastava pacas, tinha sexo especial Todos pensavam que ele era gente fina Porém não sabiam que ele era marginal Seu nome era Vital, o Tal Na noite era o maior ao Vital, o Tal Ninguém sabia, ele era marginal Vital, o Tal Na noite era o maior ao Vital, o Tal Ninguém sabia, ele era marginal Porém certo dia algo aconteceu Vital pintou na noite muito aborrecido Alguém lhe perguntou o que aconteceu Vital olhou pra ela e não respondeu Daqui a pouco uma gritaria Um guarda armado lida a voz de prisão Houve um assalto, o Vital tava envolvido E Vital boa pinta foi logo detido Seu nome era Vital, o Tal Na noite era o maior ao Vital, o Tal Ninguém sabia, ele era marginal Vital, o Tal Na noite era o maior ao Vital, o Tal Ninguém sabia, ele era marginal Ninguém sabia, ele era marginal